Realidade aumentada. A maior parte das pessoas não conhece, mas já começa a ensinar no mundo. Temos aqui com a Arduino, com o Android, temos aqui o Ititude, que é o quê? O telemóvel dando o G1 tem sensores giroscópicos, tem GPS, que me permitem fazer o quê? Saber a posição física geográfica. Depois, a sua disposição. Para quê? Para saber para onde é que a webcam, a câmera está a apontar. Ao saber a sua posição certa, tridimensionalmente, a aplicação sabe que ele está a apontar a câmera para um edifício público, como estão a ver ali. E depois, põe uma imagem gráfica por cima, como se o objeto físico tivesse aquela envolvência virtual, dando informação extra. Tenho aqui alguns exemplos. Vou-vos mostrar aqui o trabalho do Sorin, na Universidade de Roma. O curso do Sorin não é muita interatividade nas artes gráficas, mas fez um trabalho excelente sobre a realidade aumentada. Vou passar aqui um bocadinho à frente, que isto é uma introdução gráfica. Imaginem poderem ter óculos, não digo óculos, mas se calhar um telemóvel. Poderem ligar os óculos e ficarem com a qualidade aumentada. Aqui no caso do livro, podíamos usar também outras tecnologias, como a tinta eletrónica, que infelizmente não os posso apresentar. Mas imaginem que eu consigo interagir com o objeto físico. Vocês não estão a interagir diretamente com o objeto físico, mas parece que sim. Então vocês estão a falar com o inconsciente da pessoa, com as experiências que ela teve na vida real. Imaginem o que é ir para um monumento e começar a interagir, por exemplo, com... Neste caso, chegou ao monumento, começa a haver um mapa. Não precisa andar ali, pendurar com telemóveis, etc. e ver várias informações. Imaginem o que é ter vários objetos arquitetórios e começar a obter informação extra. O que é que seria chegarmos ao edifício e saber onde é que o novo sandic está, em vez de andar a tocar onde é que tu estás, como é que tu sobes, e saber exatamente, fisicamente, onde é que ele anda, onde é que ele se encontra. Ou até área em que se pode aplicar bastante. Pessoas que têm algum problema físico, e não só. Devemos facilitar um pouco a vida. Está um trabalho muito perfeito do Soring. E valeu a pena mostrar. Vocês podem experimentar já hoje. Podem ir ao site da General Electrics, no Echo Imagination. Eles têm um PDF, vocês imprimem, como ele está a ver. Usam uma webcam normalíssima, uma webcam qualquer. O que ele tem é, como vê aquele gráfico estranho, aquilo é uma tag visual que a aplicação consegue reconhecer. E consegue saber qual é a disposição tridimensional que a folha tem no mundo físico. E sobre isso, põe elementos gráficos sobre a folha, e parece que a pessoa está realmente a segurar naquele mundo. E até pode separar para as eólicas, se quiserem. Para ver, isto é um pouco estranho. Vou mostrar o último filme, prometo, de um projeto desenvolvido para o Mini, que já tem algum tempo. Acho que já tem dois anos. Temos vários espaços que nós... Desde o Storyboard, até a criação... Sempre toda a criação dos objetos. Mas a software que eu gostaria de mostrar, como é o Open Source, que é o Blender, que esta pessoa está a usar. Criamos o objeto virtual. Aqui vamos ver como é que estas tags visuais funcionam em termos de aplicação. Aplicamos vários filtros, até obtemos o desenho que nós queremos, e que representa a posição tridimensional, neste caso da folha, neste caso da revista. A pessoa compra a revista, vê aquela publicidade que não tem nada, e que está a dizer o quê? Vão a este site, cliquem aqui e ponham à frente uma webcam para ver o Mini. E as pessoas veem o Mini, e as fazem, e depois conseguem ver o Mini tridimensionalmente. Não é tudo o que eu queria vos mostrar, nesta apresentação, mas espero que tenha sido o suficiente para vos instigar um pouco a vossa imaginação, abrir um pouco os vossos horizontes, uma vez que vocês são o futuro do desenvolvimento, se calhar, e inventarem coisas novas. Obrigado.